O Centro de Políticas Públicas do INSPER vai promover, no dia 5 de setembro, o primeiro Fórum INSPER de Políticas Públicas. O objetivo desse evento é debater problemas importantes da sociedade brasileira com base em evidências científicas. O fórum contará com sessões sobre crime, educação e política fiscal e contará com a presença de importantes convidados nacionais e internacionais. Cada sessão contará com uma palestra de um convidado internacional, seguida de uma mesa de debate sobre o tema, na qual os convidados responderão perguntas da plateia. Será uma oportunidade única para debatermos políticas públicas no Brasil com experts do assunto. Compareça! Legenda por Sônia Ruberti